Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê. Hoje, vamos dar início a mais um passo a passo. Na minha confecção, eu estou utilizando o barbante da Crochética, e você também pode comprar o seu barbante Crochética direto da fábrica e receber na sua casa. Não precisa ter CNPJ e pode pagar parcelado no cartão de crédito em até seis vezes, sem juros. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, os contatos da fábrica. Então, desce aqui embaixo para conferir. Esse daqui é o modelinho que nós vamos confeccionar durante a aula, bem charmoso, com um bico muito bonito, rapidinho de ser trabalhado, e dá para brincar bastante com os fios, fazendo uma mistura de cores ou fazendo em uma única cor, que também vai ficar super bonito. O meu ficou medindo 73 de comprimento por 54 de largura, então, ficou um tapete com um tamanho excelente e extremamente charmoso. No vlog de produção, eu vou passar detalhes das cores e o peso para vocês. Logo, eu vou trazer também aqui no canal o jogo de banheiro desse modelinho, para vocês terem uma peça lindíssima para sua venda ou para enfeitar a sua casa. Então, agora, vamos ao passo a passo. Aproveite para se inscrever no canal, comentar sobre a aula, e gostando do vídeo, deixe seu joinha. Dá uma passadinha também no nosso Instagram, que é o Lucrochê Artesã, para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, além de ter acesso a dicas de crochê e gráficos. Para o meu tapete, eu vou usar três flores, tá? Como que eu vou fazer com vocês agora? Agora, então, eu começo aqui com o anel mágico, faço uma correntinha para formar o anelzinho. Em seguida, mais duas correntinhas, fiquei com a altura de um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Dentro do anel mágico, o segundo ponto alto e duas correntinhas. O terceiro ponto alto e duas correntinhas. Eu vou fazer dentro do anel mágico um total de oito pontos altos, sempre separando por duas correntinhas, tá? Então, eu vou fazer todas e já volto. Fiz oito pontos altos, sempre seguidos de duas correntinhas. Agora, eu vou fechar aqui, ó, o meu anelzinho. Venho na minha terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Dentro do meu primeiro espaço de correntinhas, eu faço um ponto baixo e mais duas correntinhas. Tenho a altura de um ponto alto. Em seguida, eu vou fazer mais dois pontos altos. Fiquei com três pontos. Duas correntinhas, no próximo espaço, três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas. E assim, eu vou trabalhar toda a minha volta. Sempre fazendo em cada espacinho três pontos altos, sempre separando por duas correntinhas. Quando eu finalizar, eu vou cortar o meu barbante pra troca de cor. Vou deixar as três florzinhas prontas, tá? Pra poder fazer a união, e daí, eu vou retornar. Pra dar continuidade, então, eu amarrei o meu barbante em qualquer um dos meus espaços de duas correntinhas. E aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas à altura de um ponto alto. No mesmo espaço, mais dois pontos altos. Duas correntinhas. No mesmo espaço, três pontos altos. Então, eu vou ter feito nesse meu primeiro espacinho, um leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Esse aqui é o meu primeiro leque. Faço uma correntinha, no próximo espaço, eu trabalho três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha. No próximo espaço, eu vou trabalhar o meu segundo leque. Dois, três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Um. Dois e três. Uma correntinha. No próximo espaço, um bloquinho de três pontos altos. Veja que eu estou intercalando. Em um espacinho, eu faço um bloquinho. No outro espacinho, eu trabalho um leque. Então, o próximo, eu vou fazer o meu terceiro leque. Um, dois, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Eu gosto muito de trabalhar tapetes com flor rasteira, porque os meus clientes gostam de tapetes com flores, mas a maioria não quer um volume na peça. Então, o tapetinho com flor rasteira traz ao meu cliente o que eles gostam, que é a flor, né? Mas não trazem aqui um volume. Então, eu estou fazendo aqui no próximo espacinho o meu bloquinho de três pontos. No próximo espaço, é o lugar onde eu tenho que trabalhar o meu quarto leque. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha e o meu quarto leque, eu vou fazer apenas a metade dele. Então, eu vou fazer apenas três pontos altos, porque eu vou fazer a união com a próxima florzinha. Então, três pontos altos. E uma correntinha. Esse aqui seria o meu quarto leque, então, eu trabalhei apenas a metade dele. Pego a minha outra florzinha, venho em qualquer um dos meus espacinhos de correntinhas e vou trabalhar a metade de um leque também. Então, eu vou fazer aqui três pontos altos. Um, dois e três. A florzinha que eu estava trabalhando antes, eu vou deixar pelo lado avesso e agora eu vou trabalhar essa flor aqui. Mas antes, eu venho aqui no próximo espacinho da flor que eu fiz antes e faço um ponto baixo. Laço, na florzinha que eu estou fazendo agora, se aqui era metade de um leque, aqui é lugar de fazer bloquinho de três pontos. Então, eu vou fazer aqui um, dois, três pontos altos. No próximo espacinho, eu vou fazer um ponto baixo. Laço, agora é hora de fazer, então, outro leque, né? Então, aqui é o local do meu segundo leque. Porque o primeiro eu trabalhei só a metade. Faço um, dois, três pontos altos, uma correntinha. Vou dentro do leque da outra flor e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Volto aqui pra completar o meu leque, fazendo três pontos altos. Um, dois e três. Aqui é o local do meu segundo leque. E eu vou seguir trabalhando. Sempre intercalando um espaço bloquinho, no outro espaço eu faço o meu leque. Quando eu chegar no local do meu quarto leque, tá? Aqui embaixo, eu vou fazer a união com a outra flor, como eu acabei de mostrar pra vocês. Depois que eu estiver com as minhas três flores unidas, eu vou chegar no local do quarto leque e vou fazer ele completo. Porque eu não vou trazer outra flor, tá bom? Daí, eu vou fazer aqui, então, a união e retorno. Então, eu fiz a união das minhas três flores. Aqui, ó, no leque da quarta flor, eu trabalhei ele completo, porque eu não vou fazer mais união. Então, eu já faço uma correntinha, no próximo espacinho, três pontos altos. Porque agora, eu tenho que trabalhar essa lateral que eu não fiz enquanto eu estava fazendo a união das flores. Fiz aqui o meu bloquinho de três pontos, uma correntinha. Agora, eu tenho que completar esse meu leque aqui, que eu fiz só a metade. Então, eu venho no espacinho e vou fazer aqui três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha. Na união dos squares, eu vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Tenho que completar esse outro leque. Venho no espacinho e faço três pontos altos. É assim que eu vou dar toda a volta, tá? Sempre fazendo dessa maneira. Chego aqui, eu fecho na minha terceira correntinha. Corto o barbante pra troca de cor e retorno. Três flores unidas. Já cortei aqui o meu barbante. Já amarrei o barbante da próxima cor dentro de um dos leques, tá? Agora, eu vou começar a trabalhar ao redor de toda a minha peça. Aqui, eu começo com três correntinhas, que equivalem a um ponto alto. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Aqui nesse meu espacinho, eu trabalhei um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, um bloquinho com dois pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, um bloquinho com dois pontos altos. Duas correntinhas. Dentro do leque, um bloquinho de dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Um e dois. Uma correntinha pra sair da minha curva. Sempre pra entrar e sair da minha curva, eu vou ter uma correntinha. E na parte curva, entre os motivos, duas correntinhas. Então, agora, eu saí aqui da minha curva, venho no meu primeiro espacinho e vou fazer um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Não faço correntinha, venho no próximo espaço e vou repetir. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ó, novamente, eu não faço correntinhas. Agora, eu venho nesse ponto baixo da união dos meus squares. E aqui eu trabalho dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um e dois. Então, essa é a sequência que eu vou trabalhar, tá? Na minha parte reta, sempre leques, sem espaço. Pra entrar e sair da curva, uma correntinha. E na curva, eu trabalho como eu mostrei aqui pra vocês. Eu fecho na terceira correntinha e já retorno. Eu vou trabalhar ao redor de toda a minha peça. Eu já começo aqui com uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No próximo ponto, eu trabalho dois pontos. Fiquei, então, aqui com três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo grupinho de dois pontos, eu vou repetir. Um ponto no primeiro, dois pontos no segundo. Duas correntinhas. No próximo grupinho, igual. Um ponto no primeiro, dois pontos no segundo ponto. Eu faço assim nos meus seis grupinhos aqui da parte curva. Um, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? E já retorno. Trabalhei os meus seis motivinhos aqui da minha parte curva, tá? Todos eles ficaram com três pontos altos separados por duas correntinhas. E pra sair da minha curvinha, como pra entrar, uma correntinha. Laço. Venho dentro do leque e vou repetir o leque. Um, dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Uma correntinha. Entre os leques, um ponto baixo. Uma correntinha. Leque dentro de leque. Um. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Uma correntinha. Entre os leques, um ponto baixo. Uma correntinha. Leque dentro de leque. Essa é a minha sequência por toda a minha volta, tá? Vou trabalhar sempre dessa forma. Na parte reta de comprimento. Leque dentro de leque. Uma correntinha. Ponto baixo entre os leques da carreira anterior. E na curva, três pontos altos em cada grupinho, sempre separando por duas correntinhas. Pra entrar e sair da minha curva, sempre uma correntinha. Eu já retorno. Pra próxima carreira, eu cortei o barbante, porque eu vou fazer a troca de cor. Quem quiser trabalhar com o mesmo barbante, é só seguir no local que fechou com ponto baixíssimo. Eu inicio com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, eu trabalho dois pontos altos. Fazendo aqui o meu aumento. No próximo ponto, um ponto alto. Fiquei, então, com um grupinho de quatro pontos. Duas correntinhas. No próximo grupinho, eu vou repetir. Um ponto no primeiro. Dois pontos no segundo. Um ponto no terceiro. Duas correntinhas. É assim que eu trabalho os seis bloquinhos da minha parte curva. Todos eles vão ficar com quatro pontos, tá? Então, faço sempre o aumento no meu penúltimo ponto da carreira anterior e separo por duas correntinhas. Eu já retorno. Trabalhei, então, os seis grupinhos da minha parte curva. Uma correntinha pra sair da curva. Venho dentro do meu leque e vou trabalhar um novo leque. Trabalho dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Vou direto pro próximo leque e trabalho um novo leque. Então, nessa carreira, na parte de comprimento, né? Na parte reta da minha peça, eu trabalho leque sobre leque. Sem correntinhas de espaço, tá? E na parte curva, bloquinhos de seis pontos separados por duas correntinhas. Vou dar a volta e retorno. Finalizei a minha carreira, está dessa forma. Pra próxima carreirinha, eu já começo aqui com três correntinhas, meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto. No penúltimo ponto, dois pontos, fazendo o meu aumento. No próximo ponto, um ponto alto. Fiquei com um grupinho de cinco pontos. Duas correntinhas. No próximo grupinho, eu vou repetir. Um ponto no primeiro ponto. Um ponto no segundo. Dois pontos no terceiro ponto, que é o penúltimo ponto. E um ponto no último. Então, nessa e nas próximas carreiras, a parte curva é sempre igual. Sempre no penúltimo ponto da carreira anterior, eu vou fazer o aumento. Três, quatro, cinco, seis, sete. Cada carreira aumenta um ponto no meu grupinho. Eu vou trabalhar até ter onze pontos no meu grupinho. Então, eu retorno com vocês, tá? Mas, eu vou primeiro explicar aqui a parte reta. Então, eu vou terminar aqui a curva. Vou vir e explicar a parte reta, como que eu faço e a sequência. E depois, nós vamos trabalhar até finalizar a carreira, onde eu tenho onze pontos no grupo. Então, eu trabalhei a parte curva, já fiz uma correntinha pra sair da curva. Agora, aqui na parte reta, eu vou trabalhar leque dentro de leque. Um, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma correntinha, ponto baixo entre os leques da carreira anterior. Uma correntinha, leque dentro de leque. Reparem que essa carreira é a repetição da segunda carreira que eu trabalhei ao redor de toda a peça. Ó, fiz o leque, uma correntinha, ponto baixo entre os leques. Uma correntinha e repito o leque. Então, todas as minhas carreiras aqui serão de repetição, tá? Eu vou sempre fazer carreira de leques e carreira de leque, correntinha, ponto baixo, correntinha, tá? Então, eu vou trabalhar todas as minhas carreiras e já retorno. Finalizei as minhas carreiras. Então, aqui eu tenho bloquinhos de onze pontos altos. E na parte reta, na parte de comprimento da minha peça, eu trabalhei sempre de maneira igual, tá? Fazendo repetição da primeira e da segunda carreira. Primeira e segunda, primeira e segunda, sempre igualzinho. Essa minha próxima carreira, eu vou trabalhar pontos altos apenas. Então, eu começo aqui com três correntinhas, que é o primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto. E eu vou seguir com um bloquinho do mesmo jeitinho que eu trabalhei nas carreiras anteriores, tá? Fazendo um ponto pra cada ponto de base. E no penúltimo ponto, eu vou manter o meu aumento. Então, eu sigo trabalhando. Cheguei no penúltimo ponto, eu faço o meu aumento. Um ponto no último ponto. Só que nessa carreirinha, ao invés de correntinhas, eu vou fazer dois pontos entre cada bloquinho. Somente isso, tá? Então, eu continuo fazendo os meus bloquinhos, fazendo o aumento no último ponto alto. Porém, entre um bloquinho e outro agora, eu tenho dois pontos altos no local das duas correntinhas. Eu vou fazer aqui toda a minha parte curva. Vejam, cheguei no penúltimo ponto, trabalhei dois pontos. Eu vou fazer toda a minha parte curva, e quando eu for fazer a parte reta, eu retorno com vocês. Então, eu trabalhei toda a parte curva da minha peça, né? Agora aqui, eu tenho espaço de uma correntinha quando eu saía da minha curva. Nesse espacinho, um ponto alto. Aqui no leque, eu vou trabalhar um ponto no primeiro ponto, um ponto no segundo ponto, um ponto dentro do leque, um ponto no próximo ponto. Vou pro próximo leque e vou fazer. Eu não trabalho aqui no ponto baixo, tá? Vou fazer um ponto no primeiro ponto, um ponto no segundo ponto, um ponto dentro do leque, um ponto no próximo ponto. Dessa forma. Então, é assim que eu vou dar toda a volta e já retorno. Finalizei minha carreira de pontos altos. Agora, pra minha próxima carreira, eu vou começar com três correntinhas, que equivalem a um ponto alto. No próximo ponto, o segundo ponto alto. No próximo ponto, o terceiro ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo três pontos de base e no quarto, eu começo mais um grupinho de três pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo três pontos de base e começo um grupinho de três pontos altos. E assim, eu vou fazer por toda a minha volta. Antes de finalizar a carreira, eu voltei pra mostrar pra vocês que eu preciso fazer uma adaptação pra ter a quantidade certinha de espacinhos, tá? Eu tenho que ter quantidade de espacinhos em número par. Então, ao redor de toda a volta, eu tenho que ter números pares de espacinhos. E pra isso, durante a carreira, eu vou fazendo algumas adaptações, assim, ó. Eu fecho dois pontos juntos. Eu continuo tendo três pontos, mas eu fechei aqui, ó, dois juntos. Aí, eu pulo alguns pontos, tá? Depois, eu repito dessa forma. Quando chegar ali no final, eu venho passar pra vocês quantas vezes eu fiz essa adaptação ao redor da minha peça. Mas isso é pra que eu tenha a sequência certinha em números pares, tá bom? Então, eu vou concluir agora a carreira e já volto pra falar quantas vezes eu adaptei. Finalizei a minha carreira. Eu aqui, eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu deixei pra fazer todas no final pra poder passar a quantidade pra vocês certinho. Oito adaptações, tá? Pra eu ter a sequência certinha e a quantidade par de espacinhos. Fazendo essas oito adaptações, eu fiquei com quarenta espacinhos, tá? Que eu preciso de número par. Eu fiz todas aqui no final, não vai fazer a diferença. Eu recomendo que vocês façam espalhados pela peça, tá? Pode fazer duas de cada lado e duas em cada ponta. Quatro de cada lado, tá? E eu gosto mais de fazer espalhado do que deixar concentrado de um lado só. Mas é que eu queria poder contar aqui depois certinho com vocês, sem me perder. E o outro tapetinho que eu já fiz com esse bico, esse mesmo tamanhinho, eu não tava com ele em mãos pra já pegar a quantidade e eu não lembrava de cor, tá? Pra próxima carreira, eu venho com um ponto baixíssimo no próximo ponto. Um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Um ponto baixo dentro do meu espacinho. Duas correntinhas, fiquei com a altura de um ponto alto. Dentro do espacinho, eu trabalho agora mais dois pontos altos. Duas, três correntinhas e mais três pontos altos. Então, aqui, eu trabalhei um leque, tá? Deixa eu só soltar o fio. Eu vou trabalhar aqui, então, ó, um leque de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, venho no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. No próximo espacinho, eu vou repetir o meu leque. Três pontos altos. Três correntinhas. E três pontos altos. Se o seu trabalho repuxar, faça três correntinhas antes e depois do leque, tá? Faça assim, uma, duas e três. E faça o ponto baixo, tá bom? Vai adaptar de acordo com a sua tensão de ponto aqui, pra ver a necessidade de fazer três ou duas correntinhas. E eu já retorno. Finalizei, vou pra minha próxima carreira. Eu começo com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Dentro do leque, dois pontos altos. Eu fiquei aqui com cinco pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos dentro do leque. No ponto alto, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Cinco pontos altos, duas correntinhas e cinco pontos altos. Duas correntinhas, ponto baixo no ponto baixo. Duas correntinhas e vou repetir no próximo leque. Um, dois, três. Dentro do leque, mais dois, ficando com cinco. Duas correntinhas. Agora aqui, ó, eu volto fazendo mais cinco pontos. Um, dois, três. Três. Quatro. E cinco. Duas correntinhas. Ponto baixo no ponto baixo. Vou fazer assim por toda a minha volta e retorno pra última carreira. Bom, eu finalizei, agora eu voltei pra última carreira. Eu prendi o barbante no mesmo ponto que eu finalizei com ponto baixíssimo, tá? Aqui onde eu finalizei, eu vou fazer uma correntinha e faço um ponto baixo nesse meu primeiro ponto alto. No ponto alto seguinte, eu vou fazer mais um ponto baixo. Agora, eu faço duas correntinhas, que eu fecho formando um ponto picô. No próximo ponto alto, um ponto baixo. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro ponto baixo. Dentro do leque, um ponto baixo, três correntinhas, fecho formando um picô e faço mais um ponto baixo. Agora, aqui na lateral, eu vou trabalhar três pontos baixos. Um, dois e três. Duas correntinhas e faço um picô. E trabalho dois pontos baixos. Um e dois. Uma correntinha, ponto baixo no ponto baixo. Se o seu trabalho repuxar, faça duas correntinhas. Uma correntinha, venho no próximo ponto alto, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. Tenho dois pontos. Duas correntinhas, faço um ponto picô. Três pontos baixos. Um, dois e três. Dentro do leque, um ponto baixo. Três correntinhas, que eu formo um picô. E mais um ponto baixo. Agora, aqui na lateral, três pontos baixos. Um, dois e três. Um picô de duas correntinhas. E mais dois pontos baixos. Um e dois. Uma correntinha, ponto baixo no ponto baixo. É assim que eu vou dar a volta completa. E a minha peça estará pronta. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau!